Mas irmão, conta pra gente só, seu bairro, sua cidade, filhos, quantos filhos, periquitos, papagaio, como é que isso tudo começou? Tudo começou. Da onde você veio? Da onde eu vim, vamos lá. Eu vim de Volta Redonda, que é o interior do estado do Rio de Janeiro. E aos 13 anos eu tive uma figura muito presente na minha vida, que foi meu padrasto, onde minha mãe veio conhecer meu padrasto. Que ele me ensinou a ter tomadas de decisões e enxergar o motivo das coisas. Então, desde os 13 anos eu entendi que pra você ter algo, ou você almejar algo, você tem que ter uma motivação muito forte, o qual ele tinha na época que ele conheceu minha mãe, e ter decisão. Isso foi muito importante na minha vida e na minha vida da minha família hoje em dia. Eu tenho uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso. Se eu não falar da minha esposa, ela me bate, ela me massaca. Isso é verdade, quem me conhece sabe. Um beijo, Mônica, um beijo, Henrique. E é isso, galera. Até os 13 anos eu vim de uma classe muito baixa, né? Eu vim de uma família de cearenses lá do interior, que vieram ganhar a vida aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas você nasceu lá não, você nasceu aqui. Não, eu nasci aqui. A cabeça é grande, mas eu nasci aqui. Então, eles vieram do interior com uma cultura totalmente diferente da cultura que eu tenho hoje em dia na minha vida, e até meu padrasto chegar na minha família. Então, eu era bem humilde mesmo, não tinha condições de nada. Quem conhece a minha história sabe, e a gente não tinha zero até chegar a essa figura bem presente, que é hoje na minha vida, que é meu padrasto, meu pai, na verdade, que é o que me criou. E dali, como é que foi? Os primeiros negócios a empreender, o primeiro trabalho, você estudou? Estudei até a oitava série, que hoje em dia é o primeiro ano, e não gostava de estudar. Comenta aí se você também não gosta de estudar. O ambiente, eu já entendi tudo. Presta atenção, se você é uma pessoa que reprova, que ninguém, não é um professor, os professores te amam, mas você reprova. Tem nota baixa, você tem 90% de chance de vencer na vida. Que eu enxergo que as pessoas que sentavam naquelas primeiras fileiras lá na frente, todas elas hoje em dia são empregadas. E hoje eu tenho contato com muitos deles, porque a gente tem um grupo, né, da escola antigamente. E a galera que era rebelde, não estudava, reprovava pra eu estudar, deu tudo errado com eles relacionado à escola. É a galera que prosperou.